Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida só tão só Eu só quero Amor, nossa amiga é de barulho Que acabe o meu sofrer Mais um xodó pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver Que fato eu sinto de um bem Meu amigo do Rio Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Meu xodó, mas como eu não tenho Eu levo a vida só tão só Eu só quero Amor Que acabe o meu sofrer Mais um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu Quem canta os seus males espanta Vive Que alegre o meu